Continuando, para a gente pegar o Noa, a gente sai da cidade, aqui em Motávia mesmo. Dá essa voltinha aqui, não encosta nessas coisas esquisitas aí que estão piscando, que são monstros. A gente faz essa voltinha aqui por cima e chega nessa caverna que é onde o Noa mora. Eu ainda vou pegar todos os baús, mas acredito que seja a última vez que eu vá fazer isso. Porque as cavernas e os calabouços estão começando a ficar grandes demais. E vocês estão vendo no mapa onde estão os baús, é só vocês irem até eles depois. Não precisa eu fazer isso mostrando. Bora seguir aí. Tô cortando os inimigos, tá? Se vocês ouvirem barulhos diferentes aí, são cortes que eu fiz. Vambora agora, vai. Agora presta atenção no que eu vou fazer, gente. Eu viro aqui, viro à direita, dou dois passos, um, dois, viro para a parede. E ando contra a parede, é uma passagem secreta. A gente desce para um terceiro pavimento aí. Aqui a gente só anda reto. Não vira nessa única viradazinha aí da direita. Se vocês olharem no mapa, aquele miolinho ali, tem inimigos muito complicados. E segue reto aí, ó, duas mil mesetas para vocês. Volta. Vamos voltar para o andar de cima. E esquece o resto desse andar. A não ser que vocês queiram enfrentar inimigos complicados. Passa de novo pela passagem secreta. E vamos até o Noir agora. Vamos pegar os baús e vamos até o Noir. Mais baúzinhos vão acompanhando no mapa. Esse mapa já é um pouco maiorzinho, mas como os baús estão pertos de onde eu estou indo mesmo, não preciso mudar muito o caminho. Vamos que vamos. Vamos. Vamos chegar lá no Noir. Mais um baú. Mais um. Eita, esse explodiu, ó. Quando explode, tira a ponta de energia de todo mundo. Mas teve alguma coisa lá depois. Não sei se vale a pena, né? Às vezes não é muita vantagem isso, não. Tô cortando os inimigos na edição aqui. Chegamos. Tá indo, ó. Se desocupado pra não atrapalhar, mas a gente entrega a carta do governador. E lê aí a historinha. E aí ele indica uma passagem secreta no porto espacial lá em Palma. Vamos pra lá. Vou editar aqui e já saí da caverna, ó. Vambora. Agora a gente volta pra Palma. Vamos até o espaçoporto. A gente tem que encontrar um cientista chamado Doutor Nuveno. Que ele vai fazer uma nave espacial pra gente poder ir pra outros lugares do planeta aí. Dos planetas, no caso. Eu vou fazer um corte aqui. Pra também não ficar muito demorado. Eu vou cortar aqui nesse espaçoporto e já continuar do espaçoporto lá de Palma, tá? Mais rápido. Então, ó. Cortando, ó. Vambora. Esse é o... É o bueiro. Passagem subterrânea. Pra cidade de Gotik. É só ir reto. É uma linha só. Chegamos em Gotik. Aqui em Gotik. É onde mora o Doutor Luveno e o assistente dele. Nessas duas casinhas. Mas você vê, ó. Casa vazia. E casa vazia também. Certo? Bora lá buscar o Doutor Luveno, que está em um hospício aqui perto. É isso mesmo. Tá num hospício. É só descer aqui. Pulinhos e cortezinhos são monstros que eu estou pulando. Esse daqui é o hospício. Bora. Estou com o passe, sim. É o mesmo passe do espaçoporto. A gente segue reto. Abre essa porta. Olha o mapinha. Ele está no último... Na última viradinha. Olha aí. Vira. Tá ele. Se você quiser ir nas outras, tem informações ou monstros. Critério de cada um. A gente conversa com o Doutor Luveno. Ah, quer que ajude, pá. Sai daqui. Ele não vai. Entra pela segunda vez. Insiste. A gente quer que construa uma espaçonave. Exatamente o que a gente está querendo. Ele não aceita. Pela terceira vez, a gente fala com ele. E a nossa insistência faz ele ir. Ele vai para a vila de Gothic fazer os preparativos. Então, bora atrás dele. Vamos para a Gothic. Meia volta. E o mesmo caminho que vem, a gente vai. Sai daqui. Precisa do passe para sair também. Normal. A gente vai. Voltando para a cidadezinha de Gothic. Muito simples. Muito fácil. Aí a gente vai lá. Uma casa continua vazia. Que é a casa do assistente do Doutor Luveno. A gente entra nessa casa. Agora é a casa dele. Ele está aí. Está ficando tarde. Traga meu assistente. Ele está na passagem subterrânea. Aquela mesma que a gente passou para chegar na cidade. Ali em cima. Entramos na passagem subterrânea. E a única viradinha que tem aí. A gente entra. É o esconderijo do assistente. A gente fala com ele. E ele vai. Agora a gente vai lá falar com o Luveno. Aí é o assistente. Mais educado. Estou ocupado. Me atrapalha. A gente fala com o Luveno. Ele concorda em construir a nave. Agora está tudo pronto. A gente só tem que pagar 1.200 mesetas. Para ele fazer a nave. Uma nave por 1.200 mesetas. Não é nada caro. Então. Bom trabalho a ele. E chega ao fim mais uma parte. E vamos ficar por aqui mesmo. Que a gente continua daqui depois. Tchau, tchau.